E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, estamos de volta com nossa terceira temporada de Dayscapes, pessoal. Pois é, estamos aí beirando a fuga, né? A gente tá indo muito bem realmente na série. Eu li os comentários de vocês, muitas pessoas falando vários planos completamente aleatórios, que me deixaram bem confuso mesmo sobre o que fazer. Hoje a gente começa o nosso emprego do Lipão, que a gente roubou, né? O nosso trampo ali na Metalurgia. Quem que vai ter as salas revistadas? Vamos só ficar de olho aqui. É o milho, o onco e o coelho. Beleza, não é com a gente hoje. Então hoje a gente começa o nosso trampo, começa a acumular dinheiro. Eu perguntei pra vocês alguns métodos de fuga. O pessoal me falou alguns métodos, mas eu vou ser honesto que de todos eles, muitos fogem do plano que eu estou querendo seguir por aqui. Pelo menos nesse princípio de jogo, certo? A gente quer... Eu queria talvez tentar ir pelas portas. Eu queria tentar, mano, várias coisas. Mas uma coisa que o pessoal falou que eu vi nos comentários é talvez a possibilidade de vir para o telhado, certo? Vamos lá tomar café da manhã. Quando eu tiver meu período livre, eu vou tentar subir lá no telhado e ver o que tem lá em cima. Pelo menos eu me livrei do trabalho do zelador, que é uma bosta. E agora eu vou fazer o trabalho de metalurgia, que aparentemente é um pouco melhor, certo? Vamos sentar por aqui, de frente aqui, para o Baixa Memória, para o Cauê. E eu vou tentar depois, então, terminando aqui, passar por fora, certo? E... Ai, cacete. Peraí, gente. Perdão. Eu fui abrir aqui o gravador para ver o tempo de vídeo e acabou ficando na tela. Bom, então o que eu vou tentar? Eu vou tentar ver agora depois do trampo e tentar subir na tubulação lá para ver onde é que eu consigo chegar. Aliás, é muito bom agora que eu observe meu dinheiro. Eu estou com 17 doletas e eu preciso ver quanto dinheiro que vai rolar, né? Vamos lá. Metal Shop Job. Estou bem descansadão. Não é aqui o trabalho. É lá fora, né? É bom também ter um trabalho aqui fora, né? O pessoal falou que para eu fugir pela salinha, uma opção talvez seja quebrar o muro. Vamos trabalhar? Ah, esse aqui é aquele trampo mó fácil, que eu fico fazendo placa de carro, não é? Deixa eu ver. É, ó, mó facinho esse job aqui. Aí eu entrego as plaquinhas aqui, ó. Ah, esse trabalho é mó daorinha, mano. Caraca, que beleza. Agora que eu descolo o metal plate, né? Metal plate e se pá dá para a cafetá e fazer uns negócios. Mas foda-se, eu não quero para nada, não. Eu estou trabalhando, ó. Se eu guardo, dá condicência. Tá, você me respeita. Rapaz, trabalho. Nossa, trampo muito de boa, mano. Eita, porra, tem uma saída de ventilador. Ai, ali, ó. Os caras me viram na câmera subir no negócio. Foi meio que acidental, mas me viram, né? Eu nunca tinha visto ali eu aparecer na câmera, mano. Eu nunca tinha visto, né, o que poderia acontecer se a câmera me visse. Ok. Puta, o trampo é bem tranquilo mesmo, hein, velho? Nem se compara com aquele trampo bosta que eu tinha. Meu Deus. Agora é só vir aqui e dropar isso, isso e isso. Beleza, acabei o trabalho. O pessoal falou para eu ir na salinha e da salinha eu quebrar o muro, né? Que é uma opção eu tenho. Eu tenho de vir na salinha e quebrar o muro da salinha. Não é nessa aqui no do girador, é na outra. Nessa salinha e quebrar o muro. Mas, gente, não dá, ó. Esse fundo preto aqui, eu acho que não tem mapa. Eu não consigo quebrar o muro e passar para lá, né? Ok. Vamos lá para dentro da prisão de novo. Eu quero começar... Bom, vamos tentar. Vou aproveitar o tempo livre agora, que era para eu estar trabalhando, né? Eu estou tranquilão. Deixa eu ver quanto eu tenho. 90 e 82, ok. O suficiente para conseguir o trabalho, para construir tudo o que eu preciso. Hoje, na hora da academia, talvez eu vá lá, treine um pouquinho mais de inteligência, só para manter os níveis altos, né? Vamos entrar aqui. Deixa eu ver se o cara não vai vir aqui tirar meu lençol. O jovem nerd não veio. A gente passa pelo fundo aqui, tampa e sobe. Ok. Aqui a gente tem uma chave amarela para chegar, provavelmente, na torre, tá? É a única coisa que eu consigo fazer é isso, né? Beleza. Eu preciso descolar, então, uma chave amarela. Então, parte do processo ainda é como se não tivesse sido feito. O que mais eu posso pegar aqui? Tá. Chamada da tarde. Tenho facas aqui? Tenho. Deixa eu só conferir uma... Pô, tá. Tô indo, tô indo. Vamos para a chamada da tarde. É melhor do que ficar aqui arriscando. Talvez tentar abrir o meu caminho pelo duto de ventilação seja uma boa ideia, não seja das piores. Caralho, eu ganhei quase 70 dinheiro, 60 e pouco de dinheiro. É uma boa grana mesmo, né? Ok. Vamos ver o que vai acontecer aqui na tarde. Vocês vão revistar algum quarto. Pode até revistar o meu, que eu tô tranquilão. O meu quarto está todo bem guardado ali, as minhas coisas, né? Fiquem quietos e me encarem. E os idiotas que vão ter a cela revistada hoje são... Baixa Memória e Drizzy. Ok. Então, não tenho que me preocupar novamente, mais uma tarde tranquila. Talvez eu possa até dar uma volta por fora da prisão e aí tentar localizar alguma possível fuga, não sei. Talvez aquela salinha seja uma boa opção. Não, mano. Não posso cavar o chão. Eu tenho que tirar a ideia de cavar o chão naquela salinha porque é furada. Uma coisa que eu posso fazer agora é começar a fazer um buraco na minha cela, certo? Minhas celas são uma fonte de fuga. É uma opção. E aí, debaixo da terra, eu só vou ter que cortar essas gradezinhas bosta aqui, né? Vamos fazer o seguinte, então. Vamos lá na cozinha. Eu vou pegar umas colheres. Eu precisava, na verdade, descolar uma pá, mas eu tô com bastante preguiça mesmo de descolar a pá. Então, eu vou acabar com uma colher mesmo por enquanto. E pegar mais uma faca pra guardar lá no quarto. Pra abrir o duto de ventilação, que até hoje eu não abri. E talvez o duto de ventilação também seja uma opção de caminho pra fazer mais coisas aí, né? Bom, vamos lá no quarto logo. Aí eu tiro esse negocinho daqui, certo? E começo a cavar. Ih, eu não posso cavar? Ih, caralho. Pera aí, então. Guarda a faquinha e comece a cavar. Comece a cavar. Comece a cavar. 4%. 8%. 12%. Ai, me pegou. Puta que pariu. Eu não posso apoiar, senão eu vou pra solitária. Se eles me pegarem, fudeu. Eu vou ter que dar load. Se eu morrer, eu vou dar load. Não me importa. Tô cagando. Até parece que eu vou deixar... Eita porra. Olha, se liga. Todos os policiais da prisão me perseguindo. Não, eles não vão ter que... Caraca, então não vai dar pra cavar no chão, né? Nota. Não vai dar pra cavar no chão. Eita porra. Esqueci da torre de sniper. Calma aí. Eu não posso ir pra solitária nem fodendo. Nem fodendo. Acho que aqui eu posso ficar uma carinha, né? Vamos pra minha cela. Eu consigo tampar a portinha também? Não consigo, né, mano? Então não faz muito sentido. Eu vou chegar lá, acho que eles vão querer me bater. Eu vou entrar, mas qualquer coisa eu saio correndo. Vamos ver. Porque eu já dibrei a maioria deles. Peguei a comida. Tô me comportando, jovens. Não tem motivo pra vocês me levarem pra solitária. Ok. Eita, eita. Você quer ir em mim? Só dá aí o correndo que deu um louco ali. O que o cross tava carregando aqui? Deixa eu ver. Talco e só. Então bora. Vai, senta aqui e vamos se alimentar. Beleza. Cavar no chão aparentemente não foi uma boa ideia, né? Até porque a polícia pode chegar em mim por ali. Mas não, mas até que rolou. Eu consegui dibrar eles, funcionou e tal. Período de exercício. Vamos lá, só manter a forma, né? E talvez pegar um pouco mais de velocidade. Minha força tá 89, minha intelecto tá 81. É foda que vai caindo, né, mano? Acho que eu vou fazer uns 3, 4 levantamentos de peso. Ó, um... Um 6. Uns 6 levantamentos. Vai, pegar 90 e pouco. 6 repetições. 4, 5, 6. E aí eu vou estudar um pouquinho. Beleza, 92 tá bom. Já já dá pra segurar. O importante é ficar acima de 80. Tá, sai, 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 sai. Eu quero vir aqui, ó. Sério que você vai vir até aqui, ô, Jean? Cacete. Ah, vou apanhar, velho. Cacete, coisa chata, mano. Que escarafentelho. Mano, eles tavam de boa, velho. Por que eles iam deixar o saco? Eu queria ler um livro. Seus filha da puta. Eu vou ficar aqui no banheiro, correndo. Deixa eles virem. Aí eu vou de branco ele assim, ó. Ah, trouxa! Oi! Ai! Ah, socorro! Meu Deus do céu. Me cercaram. Tem um na porta. Calma, vamos puxar eles pra cá, ó. Eu fiquei correndo da polícia o dia inteiro. Eu tô peladinho! Eu tô peladinho! Não me bate no peladinho. Bater no pelado é errado, hein, gente. Eu vou correr pelado, foda-se. Aí, boa. Começou uma treta lá na hora certa, mano. Pelo amor de Deus, velho. Que confusão que tá isso aqui. Eu vou aproveitar o momento e vou cavar a minha cela. Vai. Vai rápido, vai, vai, vai. Vamos lá. Vamos aproveitar a confusão pra cavar na cela. Vai, 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 vai. Um, dois. Momento livre da tarde, ó. Ok, mais uma cavada. Vai, gente. Meu Deus! 28%. 32%. Não, vai que dá. Vai que dá ainda. Vai que dá ainda, caralho. Não deu. Também. Calma. Beleza, não me viu. Sai. Garoto! Tá foda, tá foda, mano. Eu tô sendo muito agressive, né, velho? Provavelmente eu não posso ir pra solitária. Se eu for pra solitária, load no jogo na hora, né? Nem pé. Passou. Vai, 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 filha da puta. Cabe essa porra. 52. 56. Vira pra cá. Lá, 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 lá. Tá. Ai, que tensão, cacete. Eu não consigo. Tá, lá, 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 lá. Eu tenho que farsar, né, velho? Tenho que cantar aqui pra fingir que eu tô de boa. CT8. 72. Vamos lá, rapaz. Quebrei mais uma colher. Vamos que dá ainda. Vai, 80. 84. 88. 92. Vamos lá, vamos lá. Tem nesse buraco, mano. Puta que pariu a terra. Eu vou ter que jogar ali atrás, né? Ai, cacete. Eu não estou fazendo nada. 96. Vai, 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 boa. Peguei a terra. Beleza. Aí fecha aqui. Abre aqui. Tampa. Dropa a sujeira pra cá. Ok. Abre de novo. Entra de novo. Vamos. Ai, cacete. Eu preciso descer. Eu quero ver o que tem debaixo da terra, mano. Ó, estou na minha cela. Estou cumprindo minha pena aqui. Me respeita. Não tem nada nessa bosta. Não tem nada. Não tem nada. É tudo puta que pariu. Não tem nada. Cavei à toa. Beleza. Calma. É pra pensar, né, velho? Deixa eu ver aqui no duto de ventilação. O duto de ventilação tem algumas saídas. Ah, mas nem uma opção super, ultra, mega boa também, né? Caralho, cavar a terra não adiantou nada, velho. Nada, 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 nada. Vamos subir aqui. Vamos começar a cortar a ventilação aqui, vai. 48. Eu tenho já a grade falsa ali. 44. 40. Olê. Olê. Agora fodeu porque eu tenho esse buraco aqui. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Esse buraco, velho. Esse buraco vai me foder. Caralho. Caralho, estou muito tenso, velho. Não sei nem se eu quero salvar no dia de hoje com esse buraco inútil aí que eu fiz no chão. Essa bosta só me fode. Ai, meu Deus do céu. Vamos pra reunião da noite. Bom, se eles quiserem entrar no quarto também, foda-se. Não tem nada que eles vão poder fazer no meu quarto. O Belo tem alguns itens aqui, mas não tem nada de interessante. Eu preciso pegar um pouco mais de inteligência. Amanhã eu me preocupo em um para a minha inteligência. Quem ganhou uma revista na sala foi o Cineplay e o Drizzy. A gente conseguiu sobreviver esse dia difícil aqui na prisão. Apanhamos pra cacete. Cavamos à toa. Mas, beleza. A gente tem que ir tentando. Honestamente, eu estou com bastante medo de salvar o jogo. Porque eu acho que esse buraco aí vai me foder ainda. Mas tudo bem, né? Foda-se. Pessoal, mais um dia. Dia 6. Eu estou olhando que a gente vai realmente precisar ou quebrar o muro do lado de fora ou... Puta, eu não sei. Honestamente, eu não sei o que eu vou fazer para terminar. Mas é assim que vamos ser de novo nesse vídeo. Se você gostou, não esquece de avaliar, deixando seu joinha, seu favorito e se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo. E, jovens, eu vou terminando por aqui. Eu vou salvar o game. Espero que tenham gostado. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um abraço do Patof. Até a próxima. E valeu!